Nesta época em que o movimento feminista tão facilmente masculiniza a mulher com o seu discurso contra a maternidade, o matrimônio, a submissão, a delicadeza e a doçura feminina, a mulher que é esposa, mãe, educadora, dona de casa e feminina, é uma apologia viva da feminilidade e da dignidade da mulher, que não é um objeto de prostituição, mas um santuário da vida. O padre Geraldo Pires, com o seu livro chamado As Três Chamas do Lar, nos põe em frente a grandiosa missão da mulher em suas três dimensões, a de ser esposa, mãe, educadora e dona de casa. A mulher que é doce e amável, características que são naturais da essência feminina, se apresenta nessas três dimensões quando ela sofre os seus calvários. Ou seja, a missão da mulher não é fácil, não é simples, mas ela é insubstituível e belíssima, como apresenta o padre Geraldo neste livro, em que ele fala com profundidade sobre essas dimensões da missão da mulher, do papel da mulher cristã e de toda mulher, que deve ser mãe, esposa e também dona de casa. A verdadeira mulher, a verdadeira esposa cristã é aquela que sacrifica tudo pelo seu marido, menos a sua consciência e a vontade de Deus. Então a mulher cristã, ela é submissa, porque ela faz essa missão, essa submissão que é necessária para uma família. Por isso que o papel da mulher é tão essencial e tão insubstituível. A esposa cristã, ela tem inteligência e prudência para aconselhar o seu marido. Ela tem interesse em conhecê-lo com profundidade e em escutá-lo, em ouvi-lo. Ela respeita as bênçãos do matrimônio, que é a fecundidade, a fidelidade e o sacramento. Se dedicando a este sacramento que recebeu, que uniu a sua alma com a do seu esposo. A esposa cristã, ela tem vigilância sobre si mesma, sobre os seus defeitos, as suas vaidades, as suas tendências e ela cuida da sua alma, cuida da sua vida espiritual. Ela guarda a paciência e o bom humor em todos os momentos. Ela tenta agradar o seu marido e principalmente ela reza por ele, pela sua conversão, pela sua santificação e faz de tudo para ajudar nesse processo. Ela coopera com Deus para essa conversão do marido. Mesmo que o marido já seja um cristão, ela coopera com Deus para que ele se santifique, para que ele cresça e esteja mais unido com Deus. Porque essa é a missão do matrimônio. E a mulher cristã apresenta essas qualidades, que são algumas das que o autor, o padre Geraldo, apresenta nessa obra belíssima. E a mulher, a mulher que é mãe educadora, que é verdadeiramente cristã, ela não terceiriza a educação de seus filhos, mas se prepara para educá-los antes mesmo, antes mesmo que eles sejam concebidos e que eles venham a existir. E quando esses filhos vêm a existir, ela se torna o anjo da guarda deles. Ela dá exemplo em casa, exemplo de paciência, de oração, de virtudes. Ela cuida e educa os seus filhos num espírito de sacrifício e de amor a Deus. Ela cuida da vida de seus filhos não apenas natural, mas sobrenatural, intelectual e moral. Ou seja, em todas as suas dimensões, dá conselhos aos seus filhos até a sua vida adulta e está sempre cuidando para que eles estejam no caminho do céu. A mãe é essa guardiã da pureza dos seus filhos, da santidade da alma dos seus filhos. Então, essas também são algumas das características que o livro apresenta. E por fim, sobre a dimensão da mulher de ser dona de casa. A mulher que é verdadeiramente cristã e dona de casa, ela se dedica ao lar. Nele vive e faz de tudo para criar um ambiente agradável para sua família e propício para a santidade. Para que ali haja a presença de Deus e em cada um dos que ali permanecem e vivem. Ela irradia no seu lar o otimismo, a alegria, a paz e o espírito de sacrifício, que também faz parte. Ela coloca ordem e beleza no lar de diferentes maneiras. Ela domina a arte da culinária e da economia, cuidando das despesas que um lar sempre requer. E ela combate alguns dos maus espíritos que podem invadir um lar, como a tristeza, o desassossego, o trabalho excessivo e o medo. Então, a mulher cristã que é dona de casa, ela se dedica ao lar. E esse livro, ele é muito mais profundo do que eu posso falar aqui. Ele realmente é um livro muito completo que fala sobre essas dimensões da missão da mulher. E ele dá conselhos muito práticos e exemplos também muito belíssimos e impactantes. Tanto maus exemplos, que podem nos fazer observar, perceber o que não fazer, como bons exemplos para nos mostrar o que devemos fazer. Então, é cheio de conselhos muito práticos do que a mulher deve fazer enquanto esposa, como ela deve agir com o seu marido, como ela deve agir com os seus filhos e o que ela deve fazer enquanto dona de casa. Então, para criar um ambiente agradável, como ela vai ordenar o seu lar? O que ela vai fazer para trazer o belo, a arte dentro da sua casa? Então, são conselhos muito práticos que realmente ajudam, podem ajudar muito a mulher cristã, que já é esposa, que já é mãe, que já é dona de casa. Como também aquelas que ainda não são, que estão se preparando para essa vida de ser esposa, de ser mãe. Então, é um livro de formação para a mulher cristã, de fato, como se propõe esse clube de leitura da mulher cristã. E eu acho que é um dos livros mais completos que foram publicados até agora. E eu aconselho vocês a lerem essa obra. Ela está disponível, né, esse livro está disponível no site da Livraria Caritate, você pode ter acesso a esse, e também os outros livros que já foram disponibilizados através desse clube de leitura. Então, vou deixar aqui também o link dos outros vídeos que eu fiz falando sobre esses outros livros e o link da livraria. Eu espero que vocês possam também ter acesso a esses livros que estão sendo para mim verdadeiros professores, diretores espirituais. Estão me ajudando muito a compreender aquilo que é ser mulher, né, o que é ser mulher. O que é ser uma mulher cristã agradável a Deus e que faz e cumpre com a sua missão. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que nós estamos postando por aqui, que estão saindo agora sempre sábado e domingo. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau. Salve Maria.